Presidente da Igreja Protestante Timor-Leste apela a Bacarane Protestante Serroto ato garante paz e estabilidade durante a visita ao Papa Francisco. Presidente da Igreja Protestante Timor-Leste, Domingos Alves, atoa pelo NEM, Bacarane Protestante Roto e a Território Nacional relaciona a visita ao Papa Francisco mais Timor-Leste nebe mono e a laurencia fula em setembro de Inanê. Domingos Alves, atoa, visita ao Papa Francisco mais Timor-Leste lá os Bacarane Católica de Maibê, Baima Jotu, Tambane, Serrani Jotu tem que garante paz e estabilidade. A miña ema ida, senor referendismo Lorenzo dos Santos, a nesan vice-presidente e o Fórum Idanê. A miña prepara a ela da unha, a informação será toda a miña lima, a miña escolha o nome Serrani Jotu, a tu, a tu, a tu, a tu participa, a tu, a tu, a tu, a tu participa, a gente vai aqui óbua e óbua e a felicidade foi a minha. Então esta maravilhosa a A gente adapta-se nos documentos fraternidades de todos, para que o mundo é belo, o mundo é família, e tudo para que a gente mora bem. A gente tem a família de Cristo, e a família é a cultura de infecção humana. Então, eu tenho que agradecer, orgulho, a todos os papas, a gente tem a bênção para o Timor. Presidente Misa Solene Iatasi Tolu deve se participe com o sessão de Rejonatos Nenresin. A gente tem a lua, Jacinto Fuga, Jemen.